Olá, caros alunos, mais uma vez, vamos dar o prosseguimento da nossa aula. Portanto, na aula anterior, nós falamos de Al-Muqtada ou Al-Khabar. Al-Muqtada significa o sujeito, que é aquele nome ou substantivo que iniciamos ou aparece no início da oração ou da frase. Isso nós chamamos de Muqtada e falamos das suas características e os seus elementos invaliáveis, elementos invaliáveis. E Habar dissemos que seria o segundo nome ou o segundo substantivo que também tem suas características próprias. Falamos sobre essas características. Hoje, vamos dar a continuidade de uma lição relacionada à lição anterior, onde nós falamos de Muqtada e a outra lição também, onde nós falamos de Al-Fa'il ou Al-Mafu'alubi. E dissemos também que tanto Fa'il, assim como Al-Muqtada, podem ser traduzidos como sujeitos. Al-Khabar, assim como Al-Mafu'alubi, como predicados. Bem, qual é a diferença entre os dois? É exatamente essa questão que nós gostaríamos de responder ao longo dessas aulas. Tanto nesta aula, assim como na próxima aula, nós iremos tentar explicar e trazer a diferença entre Al-Fa'il ou Al-Mafu'alubi, Al-Muqtada ou Al-Khabar. Bem, olhando então na aula de hoje, Al-Jumlat Al-Fa'il significa frase verbal ou também oração verbal. O que é oração verbal? Simples. Oração verbal é aquela oração que inicia com o verbo. Inicia com o verbo e em seguida vem o sujeito, por exemplo. Essa chama-se oração verbal ou frase verbal. Então, frase verbal ou oração verbal é aquela que inicia com o verbo. Vamos olhar agora aos nossos exemplos. Primeiro deles, Sáfara assafiou, Sáfara viajou. É o verbo viajar. Sáfara e o Sáfiro viajou a Sáfiro, o embaixador. Aqui eu tenho uma frase. O embaixador viajou. Bem, até aí a oração ou a frase está completa. Tem algum sentido? Tem algum sentido. Mas se a pessoa quiser saber mais, também pode questionar, por exemplo, viajou para onde? Mas, até este momento, ou seja, esta informação é suficiente para informar alguém sobre a ausência do embaixador. A segunda frase. E a estado do al-hargo aumenta o calor ou intensifica-se o calor. Portanto, podemos observar aqui também que este verbo informa que o calor está a aumentar. Então, podemos observar aqui uma oração onde inicia-se com o verbo. Assim como, portanto, vimos na primeira oração, que é onde nós temos o verbo viajar. E, na segunda oração, o verbo intensificar-se ou aumentar-se. Queria dizer verbo, que significa levar. Então, leve a caneta. Leve a caneta. É uma ordem. É um verbo que foi conjugado no imperativo. Então, podemos observar que a oração começa com o verbo conjugado no imperativo. Então, temos aqui também esta oração, que começa com o verbo nascer. Preste atenção sobre o verbo nascer. Este verbo nascer, portanto, só pode ser usado para indicar ou informar o nascimento do sol. Não o nascimento de uma pessoa. Nós não podemos dizer yushriku aluálado. Querendo dizer aluálado ou o filho. Nasceu o filho yushriku aluálado. Não. Então, é um verbo que não se usa para outros sentidos, além de o nascer do sol. Usa-se somente para o nascer do sol. Por exemplo, o verbo nascer, quando se refere a uma pessoa, temos entre eles dois verbos mais usados. O verbo anjaba e o indigo anjaba. Eu não vou escrever aqui no quadro, vou deixar ao seu critério. Então, o que significa? A mulher deu luz. Anjaba e o indigo. Quer dizer, a mulher deu luz. Ou a menina deu luz. O que significa? Nasceu uma criança ou nasceu alguém. Então, anjaba e o indigo. Ou, walada e o lido. Fulano e o lido. Então, o verbo walada e o lido significa, portanto, nascer. Esses são os verbos normalmente usados para indicar o nascimento de alguém. Bem, vou, então, quebrar a minha promessa. Eu não queria trazer aqui, escrever, mas vou trazer aqui. Walada, walada, yu, yu, lido. Esse é um dos verbos. Ana alidu. Ana alidu. Anta talidu. Hua yalidu. Hiya talidu. I see that. Ou anjaba. 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 Yunjibu. Yunjibu. Então, anjaba yunjibu. Ana unjibu. Anta tunjibu. Hua yunjibu. Nahnu nundjibu. E por aí em diante. Então, esses são os dois verbos comumente usados para indicar o nascimento de alguém. E voltando, então, aos exemplos que nós estamos aqui a discutir. Portanto, temos o último exemplo. Estaraqa assaubu. Estaraqa assaubu. Queimou a roupa. Então, eu tenho aqui o verbo queimar. Estaraqa é o verbo queimar. Assaubu é um nome ou substânio. Então, o que nós podemos observar? Quando nós falamos de al-jumlatu al-fi'aniyah. Al-jumlatu al-fi'aniyah. Significa frase verbal ou oração verbal. Quer dizer, mais uma vez, toda aquela oração ou frase que começa, portanto, com um verbo. Então, nós temos aqui o verbo safara e o safiru. Ou fe'ilu. Chama-se fe'ilu. Então, temos aqui fe'ilu. Esses todos são chamados afu'al. Aparece no início da frase. Afu'al. Al-luha afu'alun. Bom, ao passo que al-safiru é um nome. Al-harru é um nome. Al-qalamu é um nome. Vamos su-bu-shadiru. Al-shamsu também. Al-thawu também. Então, podemos observar que depois do verbo vem o nome. E preste atenção. Vão observar também de que todos os nomes que vieram depois desses verbos. Todos os nomes menos. No terceiro exemplo. Vão observar de que todos os nomes terminam com dom-ma. 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 Shamsu. Afu'alun. Por que que terminam com dom-ma? Porque, neste caso, trata-se do verbo e o sujeito. Quer dizer, o sujeito que é, neste caso, o executor da ação. Safara al-safiru. Viajou o embaixador. Quem viajou? Foi o embaixador. Então, o embaixador é o sujeito. Por ser o sujeito, neste caso, ele é classificado como fa'ilu. Quando nós tratamos de irrabo. Mas, o i'rabo. I'rabo, isso é o safir. Qual é a classificação da palavra as safir? Fa'ilu. Marufu'on. Bidamma. Fa'ilu. Marufu'on. É um sujeito marufu'on. O que significa marufu'on? Que leva dom-ma. Marufu'on bidamma. Então, posso completar aqui dizendo marufu'on bidamma. D'amma. Portanto, marufu'on bidamma. O d'amma que é este sinal. Mas, basta a pessoa dizer fa'ilu marufu'on. Entende-se de que marufu'on, neste caso, bidamma. Bem, apesar de que nem sempre o marufu'on é d'amma. Nem sempre o sinal de marufu'on é d'amma. Existem outros sinais de marufu'on que nós iremos falar deles depois. Mas, neste caso, nós temos a safi'ilu, que veio depois do fa'ilu. Desculpe, depois do fi'ilu, do verbo. Vamos ver. E a estado intensifica-se, aumenta. O quê? O calor. Al-haru. Então, podemos ver que o calor é que está a aumentar. Então, o calor, neste caso, é classificado como fa'ilu. Mais uma vez. É fa'ilu. O fa'ilu aqui, estamos a dizer que ele é o sujeito. Ele é o sujeito que executa, neste caso, a ação do verbo. Assim como o embaixador. Então, khudhi al-qalamah. Al-qalamah, quando eu digo khudhi. Leve. Pegue. Tome. Estou a falar, estou a ordenar a segunda pessoa. Então, neste caso, quem é o sujeito? O sujeito é a segunda pessoa, que vai executar a ação. Khudhi. Leve. Toma. Pode ser tu ou você. Então, neste caso, o sujeito está omitido, ou foi omitido. Neste caso, o sujeito. Khudhi, khudhi anta. Khudhi. Leva. Leva. Né? Neste caso, leva. É tu. Pegue. Você. Então, o sujeito, ele está dentro do verbo. Então, al-qalamah, neste caso, é o nome que vai sofrer a ação de levar. Eu vou levar o quê? Ah, vou levar, então, al-qalamah. Vou levar uma caneta. Então, quem sofre a ação, neste caso, é a caneta. Por isso, a caneta aqui termina com fatah. Por quê? É mafu'un lumbi. Então, eu tenho, neste caso, o verbo, no interativo, o sujeito, que é a segunda pessoa. Eu estou a ordenar a segunda pessoa. Então, a segunda pessoa é que vai executar a ação do verbo, neste caso. Mas, esse sujeito não está expresso. Não aparece dentro desta frase. Seria khud anta. Tu. E, neste caso, khud, levar o quê? Al-qalamah. Então, al-qalamah é o substantivo que sofre a ação. Que é o chamado mafu'un lumbi e mafu'un lumbi mansub. Já falamos disso na aula anterior. Então, eu aqui tenho al-fa'ilu deste verbo. Al-fa'ilu deste verbo, que é anta. Al-fa'ilu, este que é o fa'ilu, neste caso. Tu-shiru, a-shamsu. Tenho, mais uma vez, o verbo a-shamsu. Não, o verbo tu-shiru. E, a-shamsu, lembrando que a palavra-shamsu, sempre, encontra-se no gênero feminino, na língua árabe. A-shamsu. Por isso, o verbo começa com ta. Tudo bom? Então, tenho aqui o verbo, neste caso. E tenho a-shamsu, que é fa'ilu, mais uma vez. A-shamsu é fa'ilu marfu'un lumbi. Portanto, o sol é que vai nascer, né? Quando nasce, a palavra ishraq, significa nascer. E o sol, quando nasce, o que que faz? Brilha. Então, o nascimento do sol, o brilho, né? Ishraq, pode ser também, pode levar também, o significado de brilho. Porque o sol, quando nasce, brilha. E tenho aqui, ishraqa, a-shamu, mais uma vez, o verbo ishraqa, no passado, que significa queimou, a-shamu, então, tenho aqui, al-fa'ilu, sa'u, que significa ro'u. Al-fa'ilu, então, terminou com d'amma, marfu'a de d'amma, mais uma vez, por ser fa'ilu. Então, para dizer aqui, al-jumlatu al-fa'ilu, o verbo, ou a frase verbal, é aquela, ou a oração verbal, é aquela que inicia com o verbo. E nós vimos, al-mogtada, nós vimos al-mogtada, podemos lembrar de que al-mogtada é aquela oração, ou classifica-te como mobtada, aquela oração que inicia com um substantivo ou com um nome. Então, creio que, a partir daí, o aluno começa a entender a diferença entre al-fa'ilu, al-mogtada, al-mafu'u'olumbihi, al-khabar. Mas, iremos trazer uma aula onde nós vamos trazer os dois lados opostos. De uma forma resumida, o que é al-jumlatu al-fi'ari? Al-jumlatu al-fi'ariya, o, ou é, Kullu jumlatin tatarakabu min fi'ilin wa fa'ilin, Tusamma jumlatan fi'ilin. Ne? Al-jumlatu al-fi'ariya, Hiya. Kullu jumlatin tatarakabu min fi'ilin wa fa'ilin. Al-jumla, afrazi, Al-fi'ilin ya, verbal, Kullu jumlatin, É toda frase, ou toda oração, Tatarakabu, Que é formada Min fi'ilin, Que é formada por verbo, Wa fa'ilin, E sujeito. Então, Estamos a dizer o seguinte, Quando é que nós chamamos de Al-jumla al-fi'ilin? Então, al-jumla al-fi'ilin, Tem a primeira condição. Primeiro, Tem que iniciar com o verbo. Al-jumla al-fi'ilin, Tem que iniciar com o verbo. Segundo, O sujeito, Sujeito, Depois, Do verbo. Então, O sujeito tem que aparecer Depois do verbo, Não antes do verbo. Então, Não pode contrariar esta sequência. Chama-se, Então, Classifica-se Com Al-jumla al-fi'ilin, Quando o verbo Vem Cedido por Sujeito. Então, Esta sequência, Conforme nós vimos, Nós temos aqui O verbo, O verbo, O verbo, E em seguida, Nós temos O sujeito. Então, Eu tenho que Observar esta sequência Para que possa, Então, Classificar como Al-jumla al-fi'ilin. E ao classificar como Al-jumla al-fi'ilin, Estou a dizer De que Toda frase verbal Ou oração verbal É composta Por Fi'ilin, O verbo, O verbo, Que é a ação, E fa'ilin, E em seguida, O sujeito, O executor da ação. O executor da ação. Então, Se eu contrariar Esta lógica, Deixa, então, Ou perde Essa classificação. Mas, O sentido da frase, O lugar do sujeito, E a ação do sujeito, Continuam sendo O mesmo, Mesmo lugar, Ou a mesma ação do sujeito. Mas, Na classificação, Portanto, Ou seja, Muda a sua classificação. Se eu colocar aqui, As-safiru, No início, As-safiru, Safara, Al-harru, E-estaddu, Por exemplo. Quer dizer, Se nós fizermos uma troca, É exatamente a partir Dessa troca Que nós iremos entender A diferença entre Al-mutada E Al-fa'ilu, Mas sem pressas. Espero que vocês entendam Primeiro esta lição, Assim como as lições anteriores, Al-fa'ilu, Depois nós falamos também Al-mutada Ou Al-khabar. Tudo bom? Agora estamos a falar De Al-jumla Al-fi'ilu Ou Al-jumla Al-fi'ilu Na verdade, Al-jumla Al-fi'ilu É a mesma coisa Que nós vimos Na aula De Al-fa'ilu Ou Al-ma-fu'ilu Nós dissemos lá De que Al-fa'ilu É aquele que vem Depois do F'ilu Al-fa'ilu Ismun Mar-fu'um Yaqa'u Ba'ad Al-fi'ilu O fa'ilu É um nome É um nome É um substantivo Que vem Depois do verbo Não pode vir Antes do verbo Yaqa'u Ba'ad Al-fi'ilu Que vem Depois do verbo Então, se vende Que todos esses Substantivos nomes Vêm Depois do verbo Por isso São classificados Como Fa'ilu 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 Esse aqui não é fa'il Esse é o Fa'ilu 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 Por que que são classificados Como fa'ilu? Porque vieram Depois do Fa'ilu Depois dos verbos Então A frase No modo geral A frase Na sua Integridade Chama-se Frase Ou oração Verbal É a frase Agora Se eu for a fragmentar Essa frase E a classificá-la A classificar Os seus elementos Qual vai ser a classificação? Ihtaraca Fa'ilu Ma'adu O culto Que não está Tanto Presente De uma forma clara Na frase Que não foi escrito E nós iremos Entrar em detalhes Sobre Al-Mustatir 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 Al-Rha'il Ihtaddo A mesma coisa Né? Fê'ilu Mubara' Fê'ilu Mubara' Verbo No presente Al-Harru É Ismum Marfa'il Marfa'il Então Nós temos aqui Essa lógica E Neste momento Eu vou terminar A nossa lição De hoje E Na próxima lição Nós iremos falar Sobre Al-Jum'la Al-Islam Que significa O verbo A frase Nominal Voltaremos Brevemente Muito obrigado